Quase 60 milhões de reais deixaram de ser pagos indevidamente com o cancelamento de benefícios irregulares do seguro defeso. Um grupo de trabalho do INSS está analisando todos os cadastros. O INSS analisou 260 mil pedidos de seguro defeso e encontrou irregularidades em mais de 20 mil contas. 58 milhões de reais foram bloqueados em parcelas do seguro. Talvez o grande ponto, o êxito desse trabalho esteja na integração, no ajuste fino entre as instituições públicas. Elas unidas irão proporcionar o direito a quem realmente tem direito e combater o desvio de recursos públicos. O governo também faz campanhas entre os pescadores artesanais e orienta sobre os cuidados com as senhas. Tudo para garantir que o dinheiro do seguro defeso chegue a quem realmente depende da pesca para sobreviver e precisa interromper a atividade durante a época de reprodução das espécies. Vamos fazer a curação e vamos investigar porque é o alimento mais saudável, é a proteína mais saudável para a mesa dos brasileiros e é uma questão disso também do seguro defeso, de sobrevivência do pescador. E o pescador que teve o benefício bloqueado pode recorrer da decisão procurando uma agência da Caixa Econômica Federal e apresentar todas as informações necessárias para a retomada dos pagamentos. Caso a suspensão tenha ocorrido por um erro no cadastro, o trabalhador deve solicitar o desbloqueio do seguro defeso por meio dos canais Meu INSS na internet ou no telefone 135.